Com a nova estratégia, o movimento não pago fez sua concentração, desta vez no terminal Zona Oeste A gente escolheu o terminal da rodoviária nova, porque aqui é um terminal de grande concentração de pessoas e a gente também quer dialogar com várias partes da população sobre essa passagem que é muito alta que a gente paga a segunda tarifa mais cara do Nordeste, os ônibus que nós sabemos que não são de qualidade são esperas em terminais Entre as reivindicações estão o pagamento de tickets de alimentação, FGTS e demais encargos sociais dos rodoviários além da extinção dos ônibus com mais de sete anos de uso e a redução da tarifa para R$ 1,92 Os manifestantes também questionam a contratação de uma nova empresa de ônibus para atuar na cidade A gente viu que essa empresa nova não assumiu completamente as linhas Além disso, ela não incorporou os trabalhadores da VCA, que foram demitidos e que estão há meses sem receber salários Além disso, a empresa nova trouxe ônibus completamente sucateados A gente já percebeu que veículos dessa empresa, em apenas uma semana, rodando pelas ruas de Aracaju, já quebraram A gente percebe ainda um grande número de pessoas nas filas, nos pontos e nos terminais constantes atrasos, ônibus superlotados A gente sabe que essa medida do prefeito não trouxe melhoria nenhuma Munidos de cartazes, bandeiras e um carro de som, a manifestação teve início com o Catraca Livre que permitiu a entrada de usuários sem o pagamento da passagem Os manifestantes também pararam os ônibus pedindo a colaboração dos motoristas A ação foi apoiada pelos passageiros Com esse transporte que está oferecendo, não tanto para nós, deficientes físicos mas para toda a população, está totalmente fora de ordem Então eu concordo plenamente com esse movimento Embora em menor número, os manifestantes estão contentes com os resultados alcançados Para eles, o movimento não se restringe aos protestos de rua Eles estão presentes em toda a ação organizada pelo movimento não pago Pelo processo de conjuntura do Brasil e da política no Brasil, na verdade É uma coisa que normal aconteça Porque a gente vê que o quadro da política do Brasil hoje, ele não se altera As massas saem nas ruas, mas os quadros das políticas continuam os mesmos Alguns políticos continuam com as mesmas posturas, com os mesmos vícios E isso é prejudicial para as pessoas As pessoas não conseguem avançar na consciência dela, entendeu? As pessoas, eles limitam as pessoas a certas coisas Onde as pessoas não conseguem avançar nesse processo